Fala galera, estamos aqui mais uma vez trazendo pra vocês um vídeo, olha esse crioulo aqui velho, olha esse crioulo aqui, isso aqui é o GSE2, prazer, qual que é o seu nome meu filho? Central Guzzi Vlog, link na descrição, não, não, não te perguntei o nome do teu canal não velho, pelo amor de Deus, não começa com a divulgação não, fala aqui, é o meu nome, é o meu nome Qual que é o seu nome? Fagner Fagner, qual que é o seu canal Fagner? Central Guzzi Vlog Fagner, você tá vindo de longe, né Fagner? Fica aqui, ó, por causa do sol aqui, você tá vindo de longe, não é? Tô De onde você tá vindo? Fala pra nós Qual foi o roteiro todinho que você fez? Fala pra nós Aracruz Vitória na Águia Branca, Vitória Rio Águia Flex, Rio São Paulo, Via São Penha Via São Penha, você chegou que hora aqui em São Paulo? 5h50 da manhã 5h50 da manhã? Galera, esse aqui tá vindo de longe, viu galera, ele fez praticamente, foi com três empresas, três viagens no caso Três viagens em duas empresas, né, que a HVAC e a HVAC é a mesma, né, certo Mas foi três, é Então você tá vindo de longe, hein, cara Chegou aqui pra poder vir no evento aqui da Itapemirim Você tá preparado pra fazer doação de sangue, meu filho? Tô, ó Tá preparado mesmo, você tomou café? Tomei Tomou café reforçado? Tomou café reforçadinho ali Barato, hein, do outro lado ali, ó, tiazinha, ó Aí sim, galera, esse aqui é o Fagner, galera E aí, Gustavo, você que é a motorista da vez? Isso aí, galera Oi, meu querido Só nos registros Só nos registros hoje? O meu colega aqui vai conduzir, mas nós tamo junto Aí sim, hein Valeu, Gustavo, tamo junto A gente vai se falando aí Rapaziada Olha o Matheus Campos Gessé Todo mundo junto Valeu Manda só pra galera do Matrix aí Um abração pra galera do Matrix É nóis, Gustavo É isso aí, vamos que vamos Vamos subir, não, vai subir você aí, depois eu subo Tá vendo aqui, já tá a galera todinha aqui, galera A gente vai Já tá embarcando dentro do ônibus já A gente vai sair daqui, então A gente vai fazer uma doação de sangue, galera Se eu não me engano, é bom retiro Fica aqui próximo Depois dessa doação de sangue A gente vai fazer uma visita lá na garagem da Itapemirim Estamos aqui com o carro aqui É o 50-0-80 Né, um carro homenageado aí Quando fez 50 anos de empresa É em homenagem, né Quando o seu Camilo fez 80 anos Então 50 de empresa Mas É um comil, mas tem mistura de várias peças De vários modelos, entendeu? Trempe, eu busco o carro Mas ele é um comil, entendeu? É um comil esse aqui Mas tem várias misturas aqui nele, no caso Então o motor dele é misto É Um carro bem misto, na verdade, né Viação Itapemirim Show, show Vocês podem ver O prefixo da empresa, né Já é padrão, né, galera De cinco números Por isso que tem o 50 e tem o 0 No meio deles Mas Estamos com a presença de bastante pessoas aqui, galera Estamos aqui com o Diogo aqui do canal do Clube do Ônibus Tá com o Ilibus ali também, tá? Tá também o Gustavo Interessadual Ele tá ali conversando com a galera Eu ainda não Não Entrevistei com ele, né Mas eu vou fazer um videozinho aí Mostrando aí E trocando uma ideia com ele Beleza, galera? Se inscreva no canal do Clube 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 Tchau Tchau Diz I'm just waiting for the fight But you won't even try to survive, you Would rather keep it all inside And I can't help you decide Who you're loving now And how I'm not quite there somehow My intuition says to give you up But my heart can't easily let you go You're here, my friend Here Hey, girl Senta right there, my friend Senta right That's it, let's get here There's a guy there, there's a guy there There's a guy there Let's go there, my friend Look at the Matrix there, Felipe Babosa It's nice, Matheus It's nice, we're here Let's hold my hand there, my friend Wait, let's take the cable here Ae, come on Ae, come on Ae, come on Ae, come on E olha só quem é que vai na nossa frente aqui hoje, galera E ae, meu irmão, beleza, tamo junto Olha o Diogo aí, salve, salve, Diogo Clube do ônibus aí presente É isso aí, clube, valeu, Diogo Ae, tem ae, tem ae, tem ae, tem ae É hoje, todo mundo reforçado, já tomou um cafézinho? Ajuda aí a salvar vidas, tá? Dois, sangue, também É, uma doação que você tiver, salva quatro vidas Vitória Gente, bom dia a todos Opa, bom dia Tudo bem? Gente, meu nome é Getúlio, sou de Cachoeiro, Itapemirim, Espírito Santo, entrei na empresa em 2009, 12 anos de Itapemirim, graças a Deus, um sonho desde criança, antigamente na roça eu morava, pegava tampa de panela para dirigir, já estava no sangue já, sem motorista de ônibus, tá bom? E hoje participando desse evento aqui, o evento social, doação de sangue, isso é muito importante, salvar vidas, as pessoas dependem da gente também, tudo mais, uma ótima, um ótimo domingo para a gente, tá? Uma ótima ação social a todos, Deus abençoe. Obrigado, amém. Agradecer não só a ele, como a gente também tem motorista de campo, Gustavo Taque, a gente tem gente de Cachoeiro, então, graças a Deus, Itapemirim resolveu dar esse apoio para nós, trouxe para nós esse carro especial, mas eu queria dizer uma coisa muito importante antes, A Itapemirim não é a estrela, nem o banco de sangue, a estrela maior hoje é vocês, tá? A Itapemirim, em 68 anos, transportou vidas, sonhos, projetos, e vocês hoje vão estar fazendo algo de semelhança, vão estar dando um sopro de esperança a quem mais precisa. Se vocês ainda não sabem, cada um de vocês que vai estar podendo ajudar, doando sangue, um ajuda até quatro pessoas. A Itapemirim sempre transportou em 46 lugares tantos sonhos, hoje vocês vão estar fazendo algo semelhante, tá bom? Eu quero agradecer a cada um de vocês, uma informação importante, quem está de jejum aqui, lá no fundo, por favor, chegar lá no banco de sangue e pede para fazer um lanche, tá? Vocês não podem doar o sangue de jejum. Do mais, mais uma vez, muito obrigado, e eu quero pedir uma salva de palmas para vocês, que hoje estão fazendo tão bem. Eu vou estar aqui na cabine, para conduzir o chofé até o local, vocês fiquem à vontade, podem abrir janela, o wi-fi, a senha é de 1 até 3.515, tá? Você pode ir colocando, o ar-condicionado também está funcionando perfeitamente, aí ele é ecológico, ou seja, com ar de fora, tá bom? Um abraço para todos e vambora! Eu já ia falar, caraca, esse acé é difícil demais! Tem um abraço para todos os caros, mas o que eu soube? E in my mind I can't fight Don't let the sun go down Don't let the sun go down I was angry before But I circled the train in my mind I can't fight I can't fight I can't fight Comfortável ongoing Tá confortável, tá confortável disso Deixa eu passar aqui, peraí Esse aqui? Ótimo E aí 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 E já tá comendo meu filho rapaz que acabou vem de graça O Tira ainda não Não Boa, garoto tem A E aí E aí E aí Cinco, olha aí Um cafezinho Um cafezinho Pão de queijo Tem que estar sempre tomando um cafezinho Pra poder fazer aquela doação de sangue Não, não é não? Tem que ficar bem reforçado Mas tem que ser o copo não Pra ficar reforçado, senão não consegue doar sangue É isso aí E esse é o Matheus Campos ali É isso aí Felipe Barbosa doador Ô Matheus, hein? E aí Matheus? E aí Matriques, tá ansioso? Ação agora Passa a sua parte Não, não pode ir Não, se furam as três vezes Não pode deixar Deixa comigo Pode abrir e fechando Obrigado Eu falei assim, moça, vem ajudar essa moça Ela não deveria estar com o rato Não é não, é que a gente entende que é a primeira vez Ela não tá Como é que fala mesmo? A pessoa tá fazendo um teste Como que é pela primeira vez? Estagiária, estagiária A gente tem que entender É, porque ninguém vai saber É, não é verdade A gente precisa ter um treinamento, né Felipe? Então É complicado, mas fazer o que? Você quer depois que eu pego? Pode tirar o seu chão, tá? Tá bom Obrigado, Sheila É Sheila, né? É Obrigado É isso aí, galera Fazendo a sua parte aqui Fazendo a doação Gessé tá aqui Gessé tá por ônibus É, Gessé Só uma picadinha, né Gessé? Só Ó o Matheus lá Tá suado, Matheus? É isso aí, ó Vamos lá O Guilherme tá com medo lá É Gessé O Guilherme tá lá no último Gessé Gessé não O Guilherme O Guilherme O Guilherme O Guilherme O Guilherme tá chorando ali É isso aí Olha Olá É isso aí Isso aí É isso aí É tämä É isso aí Desauro Foi liberado, Jessé? Já era sossegado. Aí sim, hein? Não. Tá pronto pra mais uma? Vamos. Vamos doar mais 500? Mais 500. Daqui seis meses. Daqui seis meses, Jessé. Onde pode dar de dois em dois meses. Vai pro outro praça agora. É? Vai pro outro agora. Tá. Tá, tá. Obrigado. Mas como pode, é só daqui dois meses. Não, mas amanhã eu tiro mais pra você, pode deixar. Não. Só daqui dois meses. É isso aí. Vai. Pode falar não, hein? Vai, vai. Ae, galera. Terminamos aqui a doação. Doação feita com sucesso. É isso aí. Oi? Quer do terceiro aí? Fala pra os papéis da gente. Eu sei. 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 Que isso vai ficar na hora de ficar um pouquinho pra eles. Eu sei. Você vai ficar na hora de ficar na hora de dormir. Eu sei. É isso aí. Eu sinto. tá bom tá bom obrigado sei lá obrigado Deus abençoe tá é isso aí galera a ceila aqui Eita já estiquei meu braço que já não podia tá doido é um manchinho E aí garotão rapaz você já tá rapaz aí é isso aí galera acabou de doar sangue você fez o que doei sangue a mulher tava com medo de mim não faz tava com medo dele é a estrutura do homem a estrutura do homem a mulher tava morrendo de medo lá dentro só o espírito e fé só espírito rapaz mas é isso aí né galera acabou de doar aqui é sanguinho a galera tá esperando aqui a chegada do ônibus falta só mais alguns então para poder terminar a doação lá dentro e a gente agora galera tá aqui a gente tá indo até a garagem da aviação e tapemirim você tá olhando aí mais tarde galera eu fiquei sabendo que vai ter um ranguinho para nós hein o ranguinho é daqui a pouco e fica com nós aí que vocês vão ver aí a visita lá na garagem da aviação tapemirim beleza galera recomendo a todos vocês aí que não doa sangue cara vem doar passa a sua parte aí beleza e outra coisa lembrando que você tem que tomar um café um café bem reforçados tem que ficar bem legal para você poder fazer a doação tá galera não venha de jejum senão se não consegue doar ou até mesmo eles dão um cafezinho antes né mas o interessante você você vir bem forte mesmo para poder fazer a doação de sangue tá todo mundo aqui então aguardando aqui a chegada do ônibus o Gustavo inteiro estadual está bem ali eu acho que ele não fez a doação de sangue é o Gustavo fez doação não fez fez não né acho que ele não fez doação ele já deve ter feito mas é isso aí a galera tá toda ali reunida tamo junto o itapemirim carro meia oito zero um é isso aí galera tá ali os 50 080 o que nós vem vamos trocar agora um pouco né vamos trocar agora né é o que é o que é a mochila é o que eu vou mudar agora viu galera agora vou pro outro o rodo nab serviço leito papai Bora Diogo, bora Diogo Vamos correr, vamos correr Bom dia, boa tarde Boa noite Boa noite, boa tarde, bom dia Opa, tudo bem? Olha Rapaziada aí, tá descendo passando, Zé? Sim Tá indo pro litoral? Aí sim, hein? É nóis, Matri É nóis Diogo, você tá indo pra onde? Eu tô indo pra minha casa É, aí é que coisa boa Praia também? Praia São Vicente, vamos embora Rapaz, tá todo mundo da praia aqui, rapaz Compre o Matriz Matriques É nóis de novo De Deus É nóis de novo É nóis de novo Vambora Botar meu costo aí, ó É nóis de novo É nóis de novo É nóis de novo Maçã, Itapemirim Na Crave Vita Olha de fundão Segura, motor Só as máquinas aí pararam, papai Volta, bebê Você vai pra Vitória Pra Vitória? Pra Vitória Só se você não conhece nada Tu viu o leque dele É isso aí, galera Vamos desembarcar aqui agora É isso aí Desembarque do carro 6801 aí Vamos aí, caramba Tascamos Carro 6801 Já sei louco por ônibus Obrigado, Anísio É isso aí Anísio daí tá feminino Valeu, Matriques Obrigado É isso aí, galera Chegamos Carro 6801 4801 Chodózinho É isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou pra cebola Deixa eu pegar Essa melhor também Ó, cebola 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 Tem já, né Toda a logística pronta Então é difícil Só se você ficar parado Muitas horas na estrada Pra poder pedir uma rendição Você pede rendição Ó Já tô parado aqui Até chegar no próximo Atorado No próximo setor Pode extrapolar A sua horária Olha só Você vai ter uma rendição Aí na próxima parada Aí eles providenciam Providenciam pra tirar Um distanço também, né Isso, isso, isso Pra você não ficar Muitas horas na roda aí Muitas horas Verdade É isso aí, Gustavo Mais uma vez Obrigada Obrigada Tchau, tchau